Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês leram e no título hoje nós teremos o resultado do Levitam Vitaminas esse aqui ó, que ele é o lançamento né? Antigamente era Levitam Reda, caixinha azul agora é Levitam Vitaminas, cabelos e unhas e agora ele tem a caixinha dourada, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Então, se você quiser conferir aí como foi esse tempo que eu utilizei o Levitam se você quiser saber se o cabelo cresceu, se a unha cresceu, se a sobrancelha preencheu se eu engordei, se eu senti mais fome se você quiser saber tudo sobre como foi tomar o Levitam Vitaminas é só continuar assistindo o vídeo Ah, primeiro, se você não é inscrito, já se inscreve no canal clica aqui embaixo em inscrever-se, no nomezinho vermelho já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolava de novo aqui, tá bom? Então, vamos lá Primeiro, eu quero mostrar pra vocês que sim, eu finalizei a primeira caixinha do Levitam tomei todas as cápsulas e nós vamos falar desse resultado de um mês Primeiro, eu quero lembrar vocês o seguinte, gente Levitam ou qualquer vitamina pra crescer o cabelo você não toma só 30 dias o certo, o tratamento correto são 60 dias 60 cápsulas, tá? Então, por isso, eu tive que comprar outra caixa e aí, então, nós teremos o resultado total do tratamento depois de eu finalizar essa caixinha aqui, entenderam? porque tem que ser 60 comprimidos e não só 30 aqui na minha cidade, eu não achei a caixinha de 60, tá? eu só achei essa de 30 e essa de 30 comprimidos, ela saiu por 25 reais mas, eu já vi que se você for pro Mercado Livre vai lá nos melhores vendedores 25 reais, na verdade, 24 reais você compra a caixa de 60 cápsulas o tratamento completo, tá? então, falado isso eu tô entrando aqui, ó na segunda cartela na segunda caixa o segundo comprimido da segunda cartela então, depois que eu finalizar essa caixa eu venho com o resultado total de todo o tratamento agora, nós vamos falar da primeira caixa primeiro, eu quero falar pra vocês o que tem se você não tiver visto o outro vídeo ele promete suprir o cabelo e as unhas promete suprir os dois o antigo levitam era só levitam ré ou seja, só levitam para o cabelo então, esse daqui, gente ele tem, ó vitamina B6 B7 que é a biotina cromo, selênio e zinco, tá? são esses os componentes aí dessa vitamina então, o que eu achei? vamos lá vamos para o resultado eu percebi que a minha sobrancelha ela deu uma preenchida muito legal nenhuma vitamina eu tinha percebido preenchimento de sobrancelha eu tenho a sobrancelha mais grossa mas em alguns lugares ela é mais falhada eu até quase não preenchi aqui no começo para vocês verem tá vendo? aqui tem uma leve falha ela tá quase toda preenchida e aqui ela tem uma falhona aqui no começo eu sempre tenho que preencher com maquiagem mas hoje eu quase não preenchi no começo para vocês verem que ao natural ela tá quase toda preenchida a falha que tinha aqui era muito grande não dava para ficar sem preencher com maquiagem então, isso foi um ponto super positivo eu percebi que aqui também nasceram muitos pelinhos muitos, muitos então, quem tem a sobrancelha fininha que não cresce não preenche é uma boa tomar ele porque ele faz esse efeito meu pelo do corpo das pernas do braço eu não percebi que teve crescimento de mais fios eu quase não tenho eu não depilo mas se vocês forem olhar eu quase não tenho pelo eu também nem descoloro porque não tem pelo eu queria muito ter pelo para me descolorir mas a pessoa não tem a pessoa careca as pernas também do mesmo jeito eu não tenho pelo nas pernas as minhas pernas são todas lisinhas então também não vai ficar aí cabeluda fica tranquila cabelo vamos ao cabelo o cabelo está sujo está brilhoso desse jeito aí oleoso é sujeira vamos lá eu não sei se vocês vão conseguir ver resultado porque o cabelo eu também tirei as pontas estava precisando gente não dava para esperar eu tirei uns 3 centímetros de ponta só sabe deixa eu tentar arrumar aqui para vocês verem mas eu percebo que ela já está aqui o cabelo cresceu se você olhar no vídeo anterior no vídeo resenha dessa vitamina eu percebo que ele está aqui está abaixo do bico do peito está abaixo do bico do meu peito e ele estava aqui assim mais ou menos será que vocês vão conseguir ver esse resultado eu vou tentar colocar uma foto aí para vocês verem mas ó olha isso ele está aqui eu consigo sentir o bico do peito e ele está passando do bico do peito tá o franjão eu não cortei o franjão falei não eu não vou cortar o franjão para eu poder medir com as meninas pelo franjão porque o franjão sempre acontece isso a maioria das minhas resenhas a gente mede pelo franjão o franjão olha ele passou da minha boca desde a menor parte essa aqui olha onde ela está se for esticar todo o cabelo todo o franjão vamos ver ó está quase abaixo do queixo se você olhar o vídeo da resenha o franjão estava super mais curto muito mais curto tá eu percebo que o franjão estava bem mais curto quando eu jogava ele para cá ele já está precisando cortar de novo porque não está ficando tá vendo quando ele cresce ele fica teimando ele não fica lá fica caindo está bem sujo mas se você olhar o cabelo jogado o franjão está terminando aqui assim a ponta então o franjão cresceu muito o franjão seria o resultado de todo o cabelo se eu não tivesse cortado né está abaixo da minha boca gente tem uns fios que não é daqui ó olha aqui o franjão tá vendo abaixo da minha boca me fala se isso não cresceu olha isso cresceu muito vamos às unhas as unhas eu tive um problema eu ganhei uma uma vasilha da chinesa que eu não sei o nome ó ela é assim ela é toda toda cheia de coisa aí ela tem vários ralinhos pra você acoplar aqui ó e aí você rala a o vegetal aqui a verdura você pode estar perguntando ai meu Deus André o que é que tem a ver essa panela com suas unhas tá vendo esses ralinhos então eu teimei de não usar apoiado lá na vasilha e fui segurar na mão pra fazer assim daí eu lixei minha unha isso já aconteceu inúmeras vezes por que que eu fui lixar na mão porque antes antigamente os meus ralos eram assim você sustentava na mão ou na pia e ralava e aí eu fui fazer isso na mão e a unha lixou então tive que cortar tive que serrar e aí o que acontece e aí o resultado da unha não vai ser 100% porque ela tava nesse tamanho e eu cortei então era pra estar o dobro desse tamanho tá se eu não tivesse cortado mas ao final do tratamento vocês vão ver eu não vou cortar mais tá aí eu nem pintei pra vocês verem um pouco de como cresceu sabe mas no final do tratamento as unhas vocês vão ver melhor então a unha ela cresceu ela fortaleceu agora vamos falar do melhor resultado o melhor resultado que eu percebi foi que meu cabelo ele encorpou muito ele deu aquela sensação de engrossar o filho eu não sei se vocês vão conseguir perceber isso mas eu que lido com ele todos os dias eu percebo que o crescimento e ponta aqui essa parte aqui ó tava muito minguada parece que encorpou eu não sei como explicar isso o cabelo tá mais grosso sabe sabe se você observar parece que tá mais volumoso nessa região eu não sei se vocês vão conseguir ver isso mas a sensação que eu tive foi que o cabelo encorpou a unha cresceu mas não cresceu tanto o suplevit mulher cresce muito mais a unha eu vou fazer um vídeo só das vitaminas que cresce mais a unha do que o cabelo tá então ó esse aqui é o resultado eu achei que cresceu bastante apesar de que eu curtei né gente mas olha o cabelo tá enorme olha isso o cabelo tá vindo aqui então é isso amores eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado alguém que tava querendo comprar eu indico você comprar se você tem um cabelo fino você achou a vitamina certa pra você gente porque ele dá muito encorpamento pro fio muito eu senti que o cabelo tá muito mais volumoso então é isso então eu fico por aqui se você gostou do vídeo se você gosta dos meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal se inscreva você me ajuda muito quando você se inscreve e você ajuda o canal a crescer se você deixa um joinha deixa um joinha aí que você me ajuda bastante é super simples né se deixar um joinha não vai doer é de graça e rapidinho tá bom fiquem com Deus meus amores um beijo grande no coração de vocês tchau tchau e até o próximo vídeo tchau